Olá pessoal, vou aproveitar que estou aqui na praia hoje para falar com vocês sobre vitamina D. E por que mesmo no Brasil, que é uma região ensolarada, mesmo em lugares aqui do Nordeste que tem muito sol, a gente ainda tem tanta prevalência de vitamina D. E a gente sabe que 80% da fonte de vitamina D vem da produção na pele. Então o que é que falta para a gente? Uma das hipóteses para isso é que a nossa fonte de vitamina D no alimento é muito pequena. Nós não temos uma quantidade suficiente de nossos alimentos. Não adianta a gente prescrever uma dieta específica para isso para os pacientes. O ideal seria o nosso alimento, por exemplo, leite, estar enriquecido com vitamina D, como já é feito em países desenvolvidos. Mas isso não acontece aqui. Mas além disso, outra coisa que pode afetar essa produção contínua de vitamina D aqui no Brasil é o uso protossolar. A gente tem muito sol e por ter muito sol a gente se protege. Então a gente usa muito protossolar e isso vai sim interferir na produção contínua de vitamina D. Então estou citando aí para vocês essas duas hipóteses para justificar essa alta prevalência, mas deve ter mais justificativa para isso, mais argumento para isso. Se você tiver aí alguma hipótese que explique a mais porque essa prevalência é alta de vitamina D, coloca aí nos comentários desse Reels e a gente pode ir discutindo. É isso aí. Vou aproveitar aqui a praia, vou aproveitar o sol que está aparecendo aqui. Tchau, pessoal!